Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e como vocês viram aí estou tendo alguns problemas com o computador né, lentidão, travamento e tudo mais, então não consigo trazer todo tipo de conteúdo para vocês, só vai ficar um pouco vazio de conteúdo, mas o que der para me fazer e gravar e depois editar vou ter mais trabalhinho, eu vou estar fazendo, tá, vocês viram que saiu toda a aparência do vídeo, minha facecam, isso é tudo para reduzir recurso gráfico, tá galera, e memória e processador, mas vamos seguir aí com o que dá para fazer e fazer bem feito para vocês, tá, saiu a atualização do Void Night galera, eu estava muito ansioso por essa atualização sair para o Brasil né, não joguei a versão chinesa, muitos youtubers jogaram, então muitas das coisas que vou falar que vocês já conhecem e também já tem um tempo que saiu, então vocês já devem ter testado no mesmo dia já e tudo mais, vantagem, uma é que não bugou, não trashou os mapas, tá, mas quem estava no mapa mais antigo, já bem evoluído, eu recomendo que faça o novo, porque tem muita coisa nova e vai ser bom para vocês, então, sem muita delonga, tem muita coisa para falar né, me amarrei nisso daqui ó, pô, essa parte aqui de construção também que dá para colocar essas taubas aqui ó, tauba, e essa parada para colocar item, cara, tá muito show, isso daqui também tá muito maneiro cara, te trava aí ó, te trava aí ó, te dá uma, um bloco aí, pô, tá muito maneiro, isso daqui, pô, tá tudo muito maneiro cara, então, hoje galera, vou focar nas armas galera, a arma teve muita evolução, como tudo né, agora tu pode fazer duas armas ao mesmo tempo, arremessar elas e sair detonando tudo cara, ó, é, travou, é isso que acontece, com, 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 tá acontecendo comigo né, então tem muita combinação de arma, tem novos escudos, escudo de titânio, escudo de latão, escudo de madeira, não só aquele escudo do escorpião né, é, tem aqui frutas que explodem né, do Void, tem aqui essa lança aqui agora, lança de energia, cara, que tá, dando um ataque de 55 e a espada, 54, dando um a mais da espada né, e o martelo ainda tá com 76 físico e o foice 44, então o martelo ele tá com, com o maior dano do jogo, que existe né, agora tem a espada de pedra aqui também, antes não tinha né, tu fazia só a lança no início, ou porrete, agora tem a espada de pedra também galera, é, dá pra juntar muitas coisas aí né, ó, dois cajados de gelo, cajado invernal, cajado invernal, só não dá pra juntar arco com algumas coisas, mas ferramenta com arma, armas com armas, armas com escudo, dá pra tu aí ir brincando galera, com tudo aqui, dá pra combinar ó, ó, martelo e foice com o negócio, e dá pra fazer muita coisa, então como que faz isso galera, você vai precisar de alguns itens aí, então vamos, sem muita delonga, você vai precisar dessa paradinha aqui, que pra bancada de fusão, você precisa de 3 ferros, já mentir, e um cristal de criação, então você coloca aqui, o cristal de criação, você tem que encher a barrinha aqui ó, com o cristal de criação, ó, encheu, cada combinação que tu faz, tu vai gastar um pouco desse, dessa parada né, então eu vou juntar aqui, deixa eu ver se eu, o quanto de dano que isso vai dar, dois martelos, opa, eu ativei pluguinho, não quero pluguinho não, quero esse martelo aqui duas vezes, então ó, coloca de um lado, coloca do outro, tem todo um efeito gráfico e poderoso do Thor aí, aí tu consegue, o martelo de titânio duplo, galera, tá aqui ó, cara, dois martelão, cara, como que isso fica aqui ó, dois martelão aí, é, deixa eu colocar um mob aqui, vou deixar um martelo só, também, vamos colocar um mob, aqui, vamos ver aqui, um mob qualquer, aqui são os animaizinhos bonitinhos, já quero, esse daqui, ahn, vou colocar aqui o lanceiro, tem mob novo também, galera, então, ó, lanceiro aqui, 81, né, dá 81 também, mas peraí, é, aqui, 81, dá lombeira no bicho, então, duas armas juntas, dá 81, porém, agora vamos voltar aqui ó, eu vou juntar esse martelo gigante, com uma lança, olha o que que isso dá, deixa eu pegar duas lanças aqui, a lança por si só, ela é de arremesso, tá, então ó, lança, lança, e martelo, fiz efeitozinho, juntou, olha o que eu consigo agora, galera, uma, martelo arremessável, e com isso, ó, dá os dois danos ao mesmo tempo, ele pegou 70 de dano, 65, né, 70, ele aumentou um pouquinho o dano do martelo ali, com a lança, né, então eu posso ter várias combinações, ó, escudo, escudo e lança, então, consigo aqui me defender e atacar, né, é, dá pra fazer aqui, com o escorpião também, ó, consigo me defender e atacar, consigo inclusive fazer dois cajados, baixo, vou pegar aqui os exemplos que já tem, né, então, ó, duas magias ao mesmo tempo, então, ó, já lhe dando, vamos fazer aqui, só de teste, eu vou pegar aqui o de reviver não, o fogo, e o veneno, vamos juntar esses dois, que são as magias que eu mais gosto de colocar em encantamento, né, então, aqui, ó, tá tomando dano, é fogo e veneno que eu troquei aqui? Fogo e veneno, dá um dano considerável aí, ó, só que eu acho que ele tá dando dano só de fogo, galera, e um outro teste que vamos fazer aqui, ó, vamos fazer de novo, fogo e veneno, só que eu vou fazer um outro depois de veneno e fogo, só encher um pouquinho de novo, fogo aqui, veneno aqui, fogo aqui, vamos ver se inverte aqui em alguma situação, né, mas acho que não, galera, eu não fiz esse teste fazendo agora, não inverte não, então, acertei o veneno e errei o fogo, então, galera, dá pra fazer isso, só acertar por aqui, ó, errei os dois, então, dá pra fazer isso, eu junto aqui, lança, ah, esses combinados, eles não, vai funcionar aqui, mas não vai dar em nada, ó, viu, tá uma falha, então, você não perde o item também, isso é bom, né, só pra você pegar aqui uma coisa interessante, cara, eu achei essa criação deles muito bacana, então, vou pegar aqui uma broca de titânio e a lança, isso, isso pra mim foi o melhor, foi sensacional isso, ó, então, eu tenho aqui a broca com titânio, parece que não faz nada, né, mas, olha, o que que eu vou fazer aqui, eu vou, deixei aqui de preda, vou ver um bloco aqui bem maciço, né, de perto, tá aí, como se fosse uma mina, né, daqui, ó, olha, olha, o que que aconteceu, ele atravessou, galera, imagina, isso, ah, todo mundo aqui, aqui, bom, aqui, ó, olha, olha, o que que ele fez, ele praticamente abriu um buraco gigante aqui, então, eu pego aqui agora, uma pá com isso, e junto, lança com quase tudo de instrumento, cara, é o mundo, eu tô com uma mineradora aqui, então, galera, uma das atualizações foi essa, vou trazer outras informações pra atualização também, essa daqui pra mim foi, foi a melhor, e, outra parada, é que isso daqui ainda dá pra encantar, galera, então, ó, dá pra encantar, eu tendo aqui a pedra única, ele encanta, então, uma das atualizações que chegou foi essa, eu vou falar muitas coisas sobre outras atualizações também, bem rápido aqui no canal, e é isso, galera, valeu, até o próximo vídeo, é nóis, e fui!